Vamos para a decisão por pênaltis. Primeiro a batera, o time do Tucunaré vem o Zezinho para a cobrança. Tomate contra o Zezinho. Autorizado, pé direito, bateu, gol! Gol da equipe do Tucunaré, Zezinho. Tomate foi nela, mas não deu, Marcão. Bateu baixo, rasteiro e forte, então difícil realmente a decisão. Bateu muito bem o Zezinho. Para o Usa vai o camisa 38, Mauro. Mauro vai para a cobrança. Lateral da equipe do Usa contra o Norton. Toma distância lá o Mauro. A galera fica atrás do gol ali, fazendo um barulho, atrapalhando o goleiro, atrapalhando também o batedor. Vem o Mauro para a cobrança. Autorizado, vai de pé direito, bateu bem! Empata, Mauro! Bateu muito bem! Não deu chances para o Norton. Pois, hein? Bela batida. Essa é aquela, como dizíamos, goleiro de um lado, bola do outro. Muito bem batido também. É, mandou bem ali. Camisa 38, Mauro. Agora é o Didi que vai para a cobrança. Didi contra Tomate. Marcão, durante o jogo, falou que o Tomate está valorizado. É a hora do Tomate demonstrar isso. Vamos ver. Vem o Didi para a cobrança. Bateu bem! Gol da equipe do Tucunaré. 2 a 1, Marcão. Olha, até agora me surpreendendo aí essas cobranças, hein? Esperou ele dar o passo para o lado e olhou para o goleiro no último instante e trocou o lado. Muito bem batido também. Vem para a cobrança o professor. Camisa 40. E é engraçado que aqui no clube não tem nenhum corneta, né? É impressionante. Vem o professor para a cobrança. Foi autorizado. O professor bateu! Gol da equipe do Usa. A bola tocou ainda na trave, Marcão. Também bem batido. Pegou um pouco mais forte do que ele acho que queria pegar, mas a bola bateu e entrou. Também estão dando uma aula até agora de efetividade os atacantes, hein? Mas o professor bateu aí com uma dose de emoção. Não queria estar na pele aí do técnico Tato agora. E vem o Toninho para a cobrança. Na terceira cobrança, por enquanto, o pessoal está mandando bem. Vem o Toninho. É canhoto. Geralmente o canhoto bate cruzado. Vamos ver se vai acontecer isso. Aí o Toninho bateu muito bem. Gol da equipe do Tucunaré. Estão dando uma aula de como se pega na bola aqui, hein? Se não tivermos emoções aí, muitos lances durante a transmissão do jogo regular. Dispude pênalti até agora. Uma aula de como se bateu o pênalti. Sabiá. Sabiá, camisa 10 do Usa com o Tafisco. É quem se prepara ali para a cobrança. Vai ajeitando com carinho. Norton está ali no centro do gol. Vem para a cobrança, Sabiá. Foi autorizado. Pé direito. Bateu Norton. Espalma o goleiro e faz a defesa. É, telegrafou, né? Na verdade, ele nem bateu sem força no canto do goleiro e a meia altura. Tudo errado para um batedor. E o Sabiá foi lá. Cumprimentou o Norton. Deu os parabéns para o goleiro da equipe do Tucunaré, que vem aí. Com o Willian. O Willian, camisa 5. Ex-jogador de vôlei. Também aqui no futebol do Aramaçã. O Willian contra Tomate. Aí o Willian na cobrança. Gol da equipe. Mas vai mandar voltar. O Ernesto ergueu ali a bandeira antes mesmo de que o Willian fosse bater. Agora, Marcão, isso é beneficiar o infrator. Porque, se caso o goleiro da equipe do Usa se adiantou, ele não tem nada a ver com isso. Eu também acredito que foi equivocada essa... Porque a infração, quem se movimentou e saiu da linha antes foi o goleiro. Houve o gol e não havia necessidade. Beneficiou realmente o infrator, como você bem lembrou. É pra mim um erro aí. Então vai de novo o Willian pra cobrança. Pra mim um erro agora do Ernesto. Vem o Willian. Pra cobrança. Bateu e agora o goleiro pegou. Olha aí o que acontece. E o Mauro fica maluco. E com razão. Essa ele tem razão, né? O que a gente vai falar? Porque o goleiro foi beneficiado, né? Houve um gol. Ele se adiantou e o lance foi retornado. Não foi uma decisão feliz não do Ernesto, né? Tudo resolvido. Vai pra cobrança o bombeiro. Camisa 16. Tá 3x2. Pro Tucunaré. Precisa marcar esse gol aí pra empatar. E a bola tá fora da marca, né? O Norton tem a razão ali de reclamar. Então o bombeiro vai lá. Ajeitar mais uma vez. Agora tudo certinho. Vem pra cobrança o camisa 16 da equipe do USA. Bombeiro pra cobrança. Forte. Gol da equipe do USA. Boa cobrança do bombeiro. Empata o jogo. Bateu forte. Peito do pé. Tirando totalmente a possibilidade de defesa do Norton. E agora vamos ver quem vem pra cobrança na equipe do Tucunaré. Agora fica a dúvida. Quem vai pra cobrança? Tá todo mundo ali. E ninguém ameaça ir pra cobrança, Marcão. E se isso acontecer, é decretado WO? Eu acho que o Cássio tá indo pra batida agora. Mas se ocorrer essa situação, é um WO. Agora parece que estão chamando ele pra não bater. Um WO e o USA seria, se sagraria campeão. Vai o Cássio pra cobrança. Agora também já passou, né? Não adianta. Vai perder o título no WO. Melhor tentar o título batendo os pênaltis. Vai o Cássio. Mas o time já tá totalmente desestabilizado, né? Isso atrapalha na cobrança do pênalti. Então vamos ver. Cássio contra Tomate. Vai o Cássio no travessão. Chuta no travessão o Cássio. É, tirou do goleiro, mas colocou uma força um pouco maior do que deveria aí. Mas realmente, né? Essa situação dá uma... Tira realmente o foco de quem vai bater. Essa discussão. A gente observa o Mauro até esse momento ali gesticulando. Enfim, atrapalhou realmente o Tucunaré essa situação. E se o Marquinhos Preto fizer, acabou. 3x3. Tucunaré já bateu cinco vezes. Errou dois. O USA bateu quatro. Vai pra sua quinta cobrança. Só perdeu um até aqui. Vai o Marquinhos Preto pra cobrança. Contra o Norton. Vem o Marquinhos Preto. Bateu! Gol! Tulsa! Parabéns aos vencedores. Teve um erro de avaliação no trio de arbitragem. Paciência. A gente tem que tentar corrigir e resolver com treinamento. Então, tá de parabéns aí. USA conquista o título da categoria A. Fez barba, cabelo e bigode. Conquistou o B e também conquistou o A. Vamos lá embaixo ouvir os personagens do jogo. Chiquinho, 0x0 no tempo normal, 0x0 na prorrogação. Pra você que é zagueiro, até que foi bom, né? Não, eu acredito que o nosso time tem mais toque de bola. O nosso time perde um pouquinho lá na frente porque não tem o finalizador. Por exemplo, o time deles tem o Zezinho, que domina, que faz o pivô. Então, essa foi a diferença, por exemplo, do nosso time em relação ao deles, né? Se nós tivéssemos um pivô como adversário, né? Nós tínhamos, eu acredito eu, que nós sairíamos com a vitória. Mas, valeu pela garra, pela luta. A lua, na nossa idade, né? Ela joga contra, quer dizer, o sol muito forte. Na metade do segundo tempo é um desgaste muito grande. Facilita pra zaga, né? Porque a zaga espera, quer dizer, se jogar um pouquinho com inteligência, com tranquilidade, né? É mais fácil pro zagueiro realmente. E o 0x0, né? Acho que premia as duas equipes porque a equipe deles também é um bom time, né? Tem bons jogadores, também sabe jogar, se defenderam muito bem, né? Eu acho que o... Infelizmente, o episódio aqui do final, lamentável, né? Eu acredito que os dois são vencedores, né? Mas, como tem que sair um, graças a Deus, foi o uso. Eu tô muito satisfeito. Tá certo. Obrigado, Marcão, que trabalhou aqui como comentarista hoje. Obrigado também ao nosso câmera Anderson do Amaral. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. TV Aramaçã, já nasceu campeã. Campeão! É campeão! Um, dois, três, usa campeão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus